A conservação dos recursos naturais requer uma mudança de cultura em diferentes esferas da sociedade. O poder judiciário tem um papel importante nessa transformação, ao definir o alcance e a aplicação das leis. Quem vai falar mais sobre esses desafios é o especialista em direito ambiental, doutor Fabrício Ramos Ferreira. Tudo bom? Tudo bom. Vamos começar falando da comunicação entre a gestão administrativa e os órgãos ambientais. Como está sendo essa comunicação hoje? Essa comunicação hoje não tem sido muito fácil, não tem ocorrido da forma mais transparente, da forma com que os ambientalistas, as pessoas preocupadas com a boa gestão do recurso ambiental, visto sob essa ótica, gostariam que ela acontecesse. Falta um pouco de adequar o interesse que a administração tem em desenvolver, em transformar um país melhor, com o interesse que os órgãos ambientais têm de proteger o recurso natural, mas não pela simples proteção. Protegê-lo para que ele esteja presente para as atuais e futuras gerações. Quais as consequências quando não há essa boa comunicação na prática? As consequências quando essa comunicação não acontece da forma devida ou da melhor forma. Você pode ter poluição de mananciais hídricos, você pode ter a degradação de áreas de preservação permanente que ficam ao entorno de lagos e rios que são extremamente necessárias para a manutenção desse recurso. Você pode ter a degradação de um manancial hídrico, como um poço artesiano, como um aquífero e prejudicar o abastecimento de água de toda uma população de uma cidade por dias, meses e causando prejuízos, inclusive, severos para a própria economia. Quando a gente fala em preservação dos recursos hídricos, qual seria o principal desafio hoje do Brasil? Eu acho que a questão não seria bem a ideia da preservação, mas sim da conservação. A conservação, que é o que a gente busca e é o que está por trás do conceito de desenvolvimento sustentável, essa é a palavra principal, é o da conservação, de usar o recurso natural de forma parcimoniosa, de forma que ele esteja presente para a gente voltar mais uma vez e utilizá-lo. Essa é a grande ideia aí. Vamos falar agora um pouquinho de problemas mais pontuais. A hipermeabilização do solo. O que fazer, né, doutor, com tanto concreto? A ideia seria substituir por alternativas. Por exemplo, existem tijolos, ao invés de se utilizar o calçamento de concreto, que é vazado e ele tem grama pelo meio. Quando chove, ao invés da água correr por ele, ela infiltra. Fazer bolsões de captação dessa água, de recepção dessa água, como a gente vê, a gente acha que isso é uma inovação. Se você olhar em qualquer estrada antiga do Brasil, você percebe cortes longitudinais ao longo da estrada para que a água caia em bolsas de contenção e ela infiltre no solo e ela volte para o lençol freático e continue dentro do ciclo. Agora, vou falar um pouquinho sobre poços artesianos. Quando tem uma perfuração de um poço, se ela não for autorizada, pode ter uma contaminação do lençol freático? Se isso acontece, tem alguma punição? O que acontece hoje? A utilização indevida desse recurso, ele primeiro precisa ser autorizado pela Agência Nacional de Águas. Você precisa requerer e obter de lá a concessão. Por quê? Porque vamos supor que você retira essa água para a utilização de uma forma indevida e acaba deixando que caia óleo dentro desse lençol freático. Você não contamina o seu poço, você contamina o poço de todas as pessoas que pegam desse mesmo conjunto hídrico. Então, a punição, ela precisa acontecer. Infelizmente, nós não temos fiscais em número suficiente para que se percorram todos os locais, principalmente da zona rural, da zona aqui, ou até mesmo nas cidades. A gente pode citar Caldas Novas, que tem poços perfurados para retirada de água quente para o abastecimento da cidade. A gente pode falar que pode comprometer até o abastecimento? Sim, com certeza. Compromete o abastecimento, compromete a potabilidade dessa água e talvez até o uso industrial dela. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida. Cabendo ao poder público e à coletividade, ou seja, não é o pensamento de que o poder público deveria fazer isso. O governo deveria fazer isso. Ele deve, você também. Esse é o mais importante. Devemos todos, né? Muito obrigada, doutor Patrícia. Voltamos ao estúdio.